Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, no decorrer do meu último vídeo até há uns dias atrás, eu estava pensando qual era o assunto que eu ia conversar com vocês. E eu fiquei num devaneio, falo isso, falo aquilo, falo aquele outro. E teve um espectador aqui do canal que deu uma luz em falar assim, Elisângela, gostaria de sugerir um tema para o próximo vídeo, se possível, sobre problemas psicológicos que funcionários do IML pode ter, por trabalhar na área e a falta de acompanhamento psicológico para profissionais de área, sendo a área da saúde um dos altos índices de suicídio em todo o Brasil. Bem, quando eu vi essa sugestão, eu disse, bah, aí está um ponto importante a ser abordado, porque é aquela coisa, na maioria das vezes, a maioria das pessoas acha glamurosa essa nossa profissão, e não vou dizer que não, mas eles não pensam o quão árduo e difícil é você trabalhar com a morte. Aí eu fui pesquisar algumas coisas e até por sinal eu não achei, pelo menos na pesquisa que eu fiz, tá, eu não sei se eu usei os tópicos corretos, mas eu não achei índices falando sobre suicídio na área de auxiliares de medicina legal. Eu vi os índices de suicídio na área da saúde, né, enfermagem, da enfermagem específico, mas não como auxiliares. Mas o que me chamou a atenção foram dois artigos, um feito no IML aqui do extremo oeste catarinense, dos meus colegas, um abraço pra eles, e um feito na Paraíba, até eu tô olhando aqui, em Campina Grande, Paraíba, pela Universidade Estadual da Paraíba. Aí assim eu me deparei numa questão, por que não é abordado? Suicídio é um tabu, né, suicídio é um tabu, todo mundo sabe, a gente sabe disso, que o suicídio é um tabu em qualquer situação, seja profissional, pessoal, em qualquer situação você falar no suicídio, subentende-se que vai instigar mais suicídios. A meu ver, não, eu acho que a gente deveria debater, deveria falar, deveria externar sobre o suicídio, porque é algo trágico, é perigoso, é complicado. E na área de medicina legal, eu como eu não vi, eu assim, eu não tive estudos pra poder trazer aqui pra vocês, e qualquer coisa vocês falem aqui nos comentários, ou me passem links, porque a gente precisa debater sobre isso, a gente precisa debater sobre a saúde psicológica do auxiliar de medicina legal, do auxiliar de necrópsia, do técnico em necrópsia, por quê? Nós lidamos diretamente com a morte. Só que eu também não quero falar simplesmente de nós, e sim dos médicos legistas, dos peritos de local, das pessoas, dos policiais civis, eu quero que esse vídeo, assim, passe para mais pessoas, para policiais civis, policiais militares, brigada, pessoal do Rio Grande do Sul, né, que policial militar é a brigada, então, assim, eu quero que passe por muitas pessoas, porque nós precisamos falar da nossa saúde psicológica, como está. Nesse estudo que eu vi aqui, que foram duas meninas que fizeram, no extremo oeste catarinense, a pesquisa teve como objetivo conhecer e discutir os sentimentos diante dos atendimentos de necrópsia, e como está a saúde mental dos auxiliares médicos legais que atuam no IML do extremo oeste catarinense. Eu achei tão válido, e eu quero agradecer imensamente ao Jax, é, já custou o nome do rapaz aqui que colocou, que ele pontuou e pediu, né, eu quero agradecer porque não existe, pelo que eu vi, são pouquíssimos os estudos que falam pontualmente sobre a nossa saúde psicológica, e nós precisamos falar, nós precisamos externar aquilo que estamos sentindo. A questão, nesse estudo do pessoal do IML do extremo oeste, a questão das meninas era, como tu te sentes no momento em que está fazendo a necrópsia? Quando eu li, e eu li esse estudo, e comecei a pensar, como eu me sinto, né, quando eu estou fazendo uma necrópsia? Eu sou franca em dizer pra vocês, em primeiro lugar, eu sinto que a necrópsia, aquela vítima, aquela pessoa que está ali na mesa, para eu necropsiar junto com o médico legista, é o meu objeto de trabalho. E no outro estudo, no estudo que foi feito, na Paraíba, pontua que os auxiliares de medicina legal, no caso os auxiliares de necrópsia, eles veem como um objeto de trabalho, e eu não quero que vocês pensem assim, Ah, mas eu sempre falei mesmo, que esse pessoal que trabalha com a morte tem o coração duro de pedra. Não, não, meu coração não é de pedra, gente. Eu me sensibilizo, eu entristeço, eu fico feliz, e eu tenho um turbilhão de sentimentos como vocês. Claro, que quando eu estou trabalhando, eu fico focada no meu dia de plantão, eu fico focada em trabalhar no IML e fazer o melhor possível, o melhor possível no meu trabalho. Quando uma das válvulas de escape que eu tenho, acho, não sei se é válvula de escape, bloqueio, o que que é, mas uma das coisas que me vem na cabeça, é eu não olhar tanto para o rosto da vítima, mas isso é uma coisa que veio de mim, é uma das coisas que eu faço. Eu preciso fotografar o rosto da vítima, sim, para uma suposta identificação ou algo do gênero, para o reconhecimento da família ou alguma coisa assim. Então, eu preciso fotografar, eu fotografo, mas na minha cabeça não fica registrado essa visão, essa memória. Eu preciso fazer todos os procedimentos que são necessários para poder dar continuidade ao trabalho, poder chamar o médico legista, para a gente poder fazer a necrópsia, o médico confeccionar o laudo e eu liberar aquele corpo para a funerária. Uma coisa que eu posso dizer, pessoal, é que essa é uma das formas que eu tenho de não levar para a minha vida pessoal o que aconteceu dentro do IML. A maioria de vocês já ouviu falar na pasta temp que tem dentro do Windows, né? Aquela pasta é para arquivos temporários, que de tempos em tempos é esvaziada, é jogada fora e por aí vai. Uma das coisas que eu falo é que aqui dentro da minha cabeça tem uma pasta temp, então tudo que acontece e que não fica gravado na minha memória vai para essa pasta e com o tempo vai sendo esvaziada. Quando eu paro de trabalhar, quando eu entrego meu plantão para os meus colegas, tudo que aconteceu no dia anterior fica lá na porta. Mas isso não é uma regra, pessoal. Isso é o que acontece comigo e eu vim compartilhar com vocês o que acontece comigo. Eu, até esse exato momento, até esse dia que eu estou gravando esse vídeo, eu consigo deixar lá atrás, lá na porta do IGP, tudo que aconteceu naquela ocorrência. Eu não vou dizer para vocês que não há casos pontuais, ocorrências pontuais que ficaram aqui na minha memória. Realmente ficaram, tem coisas que são absurdas e o ser humano tem um nível de crueldade extremo. Não estou dizendo todos, mas tem alguns que é complicado e a gente não consegue absorver. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho de 24 anos e eu me abalo como adulto e jovens, eu me abalo quando acontece um homicídio, um suicídio, um acidente de trânsito. Então, quando acontece alguma coisa pontual com adultos, jovens, eu fico mexida. Mas, se eu levar isso para a vida, meu filho não vai ter vida. Meus familiares, meus amigos, as pessoas próximas a mim não terão vida. Por quê? Qualquer situação hipotética que possa acontecer, eu vou imaginar que pode acontecer com eles. Não, não é assim que funciona. Na minha cabeça, não. Então, eu... Faz sete anos, seis a sete anos que eu estou trabalhando no IGP, no IML e eu consigo separar as coisas. Claro, uma coisa eu vou dizer para vocês, eu trabalhei 13 anos em hospital, no Hospital Tereza Ramos aqui em Lages. Trabalhei na UTI adulto e na ala de queimados. E a gente lidava com a morte frequentemente. Eu posso dizer que essa bagagem que eu trouxe me ajudou muito a escolher a profissão de auxiliar de medicina legal. porque lá eu já conseguia de uma certa forma separar a minha vida profissional e a minha vida pessoal e quando eu vim para o IML foi o ápice para mim, foi a melhor coisa. Posso dizer para vocês que eu tenho uma qualidade de vida melhor. Aí vocês vão pensar assim. Tá, mas ela está louca, né? Ela trabalhando com a morte ela tem uma qualidade de vida melhor? Sim, pessoal. Eu tenho mais tempo para mim. Eu tenho tempo para o meu lazer, para curtir a minha vida e poder voltar para o plantão bem. Mas eu tenho um privilégio. Eu tenho outros três colegas de trabalho que revezam a escala comigo. A nossa escala aqui é 24 por 72. Eu trabalho 24 horas e folgo 72 horas. Coisa que não é em todo o IML aqui de Santa Catarina. Tem IMLs que existem um servidor só. Um auxiliar de medicina legal ou no máximo dois. E eles ficam 15 dias de expediente junto com o sobreaviso e 15 dias trabalhando no expediente sem sobreaviso. Na minha cabeça eu acho eu acho assim que todo o IML por mais que seja pequeno núcleo pequeno devia ter no mínimo quatro servidores para revezar na escala. O ideal o ápice tá a utopia seria cinco porque quando saísse um de férias ou de licença fechava a escala 24 por 72 top. Mas a gente sabe que não é assim. tem lugares então que gente é um ou dois servidores para trabalhar quando olha em núcleos que tem só um eles revezam com outros para eles poderem ter um pouco de sossego um pouco de lazer e adoecem. E todo mundo que tá no IGP na diretoria eles não verem que esse povo adoece tão trabalhando sozinho ou tão trabalhando em dois sabe daí acontece daquele colega se machucar precisa de atestado vai trabalhar sozinho eles não pensam pra frente por muito tempo a área da enfermagem ficou assim também eu acho que tudo a gente vai conquistando aos poucos porque hoje em dia visa muito não é não é a melhor coisa do mundo gente mas hoje em dia visa muito a qualidade psicológica do do pessoal da área da enfermagem do médico do enfermeiro do técnico do auxiliar do de qualquer qualquer profissional ali da área da enfermagem visa muito o psicológico no IML a gente não tem sabe por quê porque ainda não tiveram pessoas que parassem pra pensar existem sim inúmeros casos de suicídio só que no meu estado não é nenhum nem dois o pessoal não se ligou de dar um amparo psicológico pros colegas e eu não tô dizendo só de auxiliares peritos médico-legistas e por aí vai então esse vídeo também uma coisa que eu quero deixar claro esse vídeo também não é pra desmotivar ninguém longe disso gente abriu um processo seletivo aqui em Santa Catarina e eu tô torcendo pra que todos os núcleos ou quase todos entrem o pessoal com vontade de trabalhar mas o que eu quero é o que eu vim pontuar é a nossa saúde psicológica porque se nós não tivermos bem não tem como a gente trabalhar não tem como a gente tocar gente o auxiliar de medicina legal ele é um ponto fundamental dentro do IML porque há lugares que se não tiver o auxiliar de medicina legal não há recolhimento de corpo quem recolhe é a funerária e eu sei que existem inúmeros de estados em que o corpo é recolhido pela funerária porque não tem profissional só que ninguém pensa que tem que trabalhar esse profissional enquanto ele tá bem precisa ser trabalhado enquanto ele tá bem também pra ele não adoecer esse estudo que foi feito lá no Oeste sobre a vivência dos profissionais auxiliares que trabalham constantemente com a morte desperta inúmeros sentimentos como dores e angústias que precisam ser olhados e cuidados os profissionais que trabalham na área em que a morte ocorre frequentemente devem compartilhar sentimentos e reações com os outros é importante retroceder no tempo saber que o homem sempre repeliu a morte e sempre o fará por várias razões uma delas é a condição percebida sobre o ponto de vista psiquiátrico que em nosso inconsciente a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos portanto sempre está ligada a uma ação má nossa cultura não nos prepara pra morte ela não nos prepara que os nossos entes queridos irão morrer eu até vou falar uma coisa inusitada dá impressão que nós vamos virar tudo semente e nascer tudo de novo aconteceu até um fato um fato engraçado que eu sempre tive essa consciência de poder passar pro meu filho que nós somos finitos que nós um dia vamos embora nós vamos morrer e ele tinha de 6 a 8 anos eu não lembro bem a idade dele e eu comentei com ele comecei a conversar com ele sobre morte o que que é não sei o que papapá e ele entrou no desespero tão grande que ele disse mãe mas você vai embora você não vai estar mais aqui como é que vai ser então e ele chorou tanto gente que eu fiquei eu fiquei desesperada pensando assim meu Deus ele ainda não estava com maturidade suficiente para entender isso eu disse não meu filho todo mundo vai virar semente nós vamos nascer de novo mas naquela época foi a forma que eu usei para ele parar de chorar porque ele ficou desesperado porque ele ia perder o pai e a mãe dele enfim o que eu quero colocar bem certinho é que ninguém gosta de admitir sentimentos de raiva por uma pessoa falecida e às vezes a negação tudo isso faz com que a gente não aceita a morte outra coisa que eu quero pontuar é o seguinte nós auxiliares de medicina legal auxiliares de necrópsia e técnicos em necrópsia 70% do serviço do IML 70% 80% do serviço do IML são em pessoas vivas nós junto com o médico legista vamos auxiliar ou num exame ou na digitação de um exame ou da manipulação de alguns papéis alguma coisa nós vamos auxiliar o médico legista na hora de um exame de corpo de delito num exame de construção carnal num exame de estupro o que eu quero vir falar é o seguinte tanto o estuprador o suposto estuprador como a vítima é atendida pelo médico legista e pelo auxiliar de medicina legal a gente olha pra essas pessoas e a gente vê ou a indiferença ou a raiva o sentimento em que elas estão externando naquele momento o desespero a revolta e a gente não pode transparecer o que a gente tá sentindo por quê? faz parte da ética eu não tenho que julgar o que a pessoa fez eu julgo aqui dentro aqui dentro eu faço qualquer coisa com aquela pessoa mas eu não posso falar eu não posso externar eu tenho a ética eu, Luana sou muito ética nesse ponto então a gente vai lidar com inúmeras situações em que a gente tem que se portar ter ética e não transparecer o real sentimento que tá aqui dentro não vou dizer pessoal que já não teve momentos em que eu abracei uma vítima eu já abracei uma vítima porque ela naquele momento ela tava precisando ou eu abracei a mãe de um homicida em que a gente terminou a necrópsia por quê? porque aquela vítima da necrópsia ela tem alguém que goste dela que nem eu tinha uma colega que dizia eu não sou filho de chocadeira é isso que eu quero que vocês entendam nós auxiliares de medicina legal a gente trabalha com inúmeras situações e nós precisamos ter um amparo psicológico é só pra pra vocês poderem entender nós na capital em Florianópolis tinha eu não sei se ainda tem tá pessoal mas tinha uma psicóloga que também dava reiki que trabalhava o profissional do IML do IGP em si ela trabalhava o psicológico desses profissionais vocês devem pensar pô que legal tá mas e pro resto do estado? tem pessoas que trabalham lá no meio oeste catarinense lá no extremo oeste que é mais de 700 quilômetros pra chegar na capital e as vezes é só um ou dois servidores como é que eles vão revezar pra poder ir se tratar lá em Florianópolis ou pra conversar uma ou duas horas com a psicóloga lá em Florianópolis e daqui a pouco ele tem que voltar de carro eu tô falando acho que de Chapecó até Florianópolis dá mais de 10 horas de viagem e eu quero que vocês me ajudem colocando aqui nos comentários se eu tô falando uma asneira mas se eu não me engano é mais de 10 horas de viagem então imagina você você trabalha 24 horas tá aí no outro dia você se prepara de manhã você vai pra Floripa aí você vai chegar de noite pra Florianópolis aí no segundo dia você vai ter a consulta da psicóloga aí no terceiro dia você tem que ir viajar porque no quarto tá de plantão vocês entenderam a logística é meio inviável então o que eu quero vir dizer pra vocês é o seguinte nós precisamos estar bem para trabalhar bem mas acima de tudo nós temos que ter autoconhecimento nós precisamos de amparo psicológico precisamos porque tem dias que a gente tem vontade de chorar mas não é por causa disso que eu não vou fazer bem o meu trabalho outra coisa que eu quero pontuar é o seguinte é para os auxiliares médico legais lidar com a morte passa a ser um ato solitário e por vezes impessoal os mesmos passam a se defender de vários modos em geral psicologicamente do medo da morte da incapacidade de prevê-la fazem isso através da diminuição da capacidade de defesa física e aumentam de várias maneiras as defesas psicológicas então nesse sentido faz-se necessário conhecimento técnico autocuidado empatia e autoconhecimento a morte deve ser tratada com respeito carinho e muito cuidado para que não haja desrespeito para com o corpo que ali se encontra então nós temos que ter um esforço sobre o humano para lidar com aquilo com a morte daquela vítima e saber que aquele é nosso objeto de trabalho tentar não levar para a vida outra coisa também que que é complicado pessoal é o seguinte em muitos lugares não há condições de trabalho as condições são muito precárias falta EPI instalação precária instrumentos de trabalho precário e a gente faz o que pode e isso desmotiva muito colega aqui em Santa Catarina muitos não recebem a indenização por periculosidade outros recebem porque entraram na justiça a insalubridade não é paga e a gente lida com material biológico então que descaso é esse? ah mas tem alguns que não merecem ganhar por quê? porque não fazem plantão trabalham no expediente trabalham só com o burocrático gente uma hora essas pessoas vão voltar para o plantão se é cargo de confiança se não é a gente sabe que governos caem e você vai voltar para o teu cargo de origem porque isso é finito isso tem um tempo limite para mim todo mundo tem que ganhar independe se é competente ou não todo mundo tem que ganhar esse é um direito mas por causa de um de uma certa palavrinha que foi colocada lá no nosso plano de carreira aquela coisa fica meio assim não é todos que ganham e eu acho um absurdo porque nós lidamos com sangue contaminado falta de higienização adequada corpos com tuberculose com doenças com infecções que por mais que a gente lide só com morte violenta às vezes a pessoa não morre no local e vai para o hospital e pega uma bactéria mas a causa principal da morte dela foi o acidente ou foi o homicídio ou o suicídio e ela vai para o IML resíduo de sangue fluido humano instrumentos de trabalho tudo isso e o pessoal tem um descaso enorme fico triste fico triste porque o pessoal não vê além nossos governantes não vê além não vê que nós somos os que estão na frente os que estão vão no local e eu mais uma vez eu digo não quero só falar de nós auxiliares de medicina legal auxiliares de necrópsia ou técnicos técnicos em necrópsia eu também quero falar do médico do médico legista eu também quero falar do auxiliar criminalístico eu também quero falar do perito de local porque todos nós estamos sujeitos a se machucar se contaminar e e daí não é mesmo o que eu quero dizer com tudo isso é que a parte psicológica ela tem que estar bem se ela não tiver bem a coisa desanda e eu sei que tem muitos colegas aqui em Santa Catarina que já desandou faz horas e qual é o amparo psicológico que eles tem nenhum tem lugares lá no oeste que são vários núcleos no vale do Itajaí também é muitos municípios nós aqui lá somos o primeiro em extensão a nossa meso o tamanho é em primeira extensão territorial segundo seria Rio do Sul só pra vocês terem uma ideia Blumenau em alguns períodos do mês ele abraça também a região de Rio do Sul como é que fica porque é claro a colega lá de Rio do Sul ela precisa descansar ela precisa ter uma qualidade psicológica pra poder voltar ao trabalho então só pra tentar concluir pessoal nós precisamos trabalhar o nosso lado psicológico e precisamos sim conversar botar pra fora externar o que nós estamos sentindo o que que eu faço atividade física eu adoro andar de bicicleta é o que me ajuda a melhorar a minha qualidade de vida melhorar o meu humor segundo que nem eu comentei com vocês eu vejo aquele corpo como um objeto de trabalho e eu tento não misturar a minha vida pessoal com a profissional então quando eu saio do plantão fica lá atrás lá na porta do IML eu tento fazer isso fica lá as coisas que aconteceram tentar deixar o meu ambiente de trabalho o mais leve possível não é todo mundo que tem colegas de trabalho que são leves eu tenho colegas excelentes a gente tenta levar um ambiente de trabalho tranquilo tanto médico-legistas como os auxiliares de medicina legal a gente tenta se ajudar porque nem todo dia a gente está bem com isso eu quero deixar aqui até pra vocês comentarem aqui embaixo o que que é necessário para nós trabalharmos com a parte psicológica de bem o que que é necessário para nós termos uma qualidade de vida boa me ajudem porque eu sei que tem muitos de vocês que a saúde psicológica não está legal mas nós precisamos nos ajudar a gente precisa externar a gente precisa falar a gente sabe que tem muitos que adoecem pegam atestado conseguem melhorar voltam e continua a mesma coisa pessoal que está lá em cima que são os governantes os donos tá olhem para nós com outros olhos vocês precisam ver que nós precisamos estar bem se a gente não tiver bem o serviço desanda a gente sabe que tem médico legista que não vai em local fazer recolhimento de corpo aí vem a funerária atrás e ele também não vai meter a mão no corpo porque não tem um auxiliar que possa auxiliar ele na necrópsia tem que trabalhar isso tem que começar a ver existem muitos que estão com depressão porque tem problemas familiares e vão só adoecendo não é um ou dois servidores em um núcleo trabalhando 30 dias por semana ou coisa assim ah mas só dá 20 por ano tá e daí e os exames de corpo de delito construção carnal estupro como eu já falei 70% do atendimento do IML é em vivo e como é que tá a saúde mental desse dessa pessoa desse servidor procurem olhar mais por isso e vamos tentar se ajudar porque não é falado sobre depressão no trabalho sobre suicídio isso não é falado e nós precisamos falar nós precisamos se ajudar o que deixa a minha saúde psicológica em equilíbrio é atividade física eu saber que eu saindo do IML eu não tô levando pra minha casa o que aconteceu é tentar trabalhar leve trazer pros meus colegas um trabalho leve ser descontraída e ler e ler muito ler muita coisa que me agregue pensamentos positivos isso me ajuda até hoje até o dia que eu tô gravando esse vídeo até uma saúde mental legal até uma saúde psicológica boa o que me ajudou foi eu ter vindo de um ambiente hospitalar onde a pressão era demais e eu optei para a segurança pública porque eu tenho qualidade de vida eu tenho tempo pra mim isso me ajudou hoje em dia há aparato pra trabalhar o pessoal da enfermagem mas não o pessoal 12ML vamos pensar nisso não somos a maioria é claro que não mas nós precisamos de alguém que nos cuide porque senão quem é que vai cuidar doente querido que morreu num acidente de trânsito num suicídio num homicídio pensem nisso pessoal muito obrigada novamente ao ao espectador do canal ao Jacques Custot por ter trazido essa pauta porque assim eu não quero desmotivar ninguém eu amo o que eu faço mas precisa ser abordado quais são as coisas que podem deixar a tua saúde psicológica defasada triste o que eu quero é que venham pessoas que tenham o amor que eu tenho que saibam trabalhar suas diferenças independe de religião posição social quando a gente morre todo mundo é igual eu só quero poder ajudar vocês a discutir uma coisa que é complicada a depressão no trabalho a falta de condição de trabalho a falta de efetivo trabalhando e a pessoa se desmotivar porque ela entrou com maior gás mas chega um ponto que dá uma tristeza pensem nisso e como todo mundo fala aqui no youtube deixe aqui nos comentários a sua sua opinião em relação a esse assunto compartilha com quem você puder curta e se inscreve para receber a notificação dos outros vídeos que virão um forte abraço para vocês e até tchau 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 tchau